Tem gente que tá me ouvindo aqui, que já pecou de forma pública, tem outros que estão aqui, que já pecaram de forma particular e ninguém sabe, e você sabe que você não tinha nem condição de estar aqui, mas você foi perdoado, o Senhor te perdoou, seja de forma pública ou particular, você só tá aqui por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia, eu vou falar, rei da glória, olha pra mim pra ver se tu dá glória, a obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar, rei da glória, rei da glória, quando ele chegou lá na Galileia, ele chamou Pedro no cantinho, olha pra cá, só dá glória se tu pegar, porque quando Deus quer honrar alguém, Deus honra alguém em público, mas quando Deus quer corrigir alguém, Deus chama no particular, Deus disse, vem cá Pedro, vem cá que eu quero ter uma conversa com você, aí Pedro tá de cabeça baixa, porque quem peca, não anda de cabeça erguida, quem peca não consegue olhar no olho, Pedro está de cabeça baixa e Jesus tá dizendo, olha pra mim, eu quero te fazer uma pergunta, faça, oh glória, tu ainda me amas, aí Pedro abriu a boca e disse, tu sabes que eu te amo, oh glória, eu vou te perguntar mais uma vez, tu ainda me amas, tu sabes que eu te amo, agora olha pra cá pra ver se tu dá glória, só, que Pedro agora tá sendo sincero, porque a expressão, tu sabes que eu te amo, é o amor filho, é o amor de um amigo para com o outro, só que pergunta de Jesus é que se Pedro ama ele com o amor, o amor ágape, ou seja, o amor que tem a capacidade de sacrificar-se por alguém, ele tá dizendo, Jesus fala assim, tu me ama com o amor ágape, ele tá dizendo, eu te amo com o amor filho, ele tá dizendo, há três dias atrás eu errei, mas agora eu não vou errar não, eu tô sendo sincero, eita glória, se tu não der glória, eu vou parar agora, se você não conseguir ser sincero diante de Deus, você não vai ser mais diante de ninguém, fala pra Deus, olha pra cá, não adianta querer ser o super crente aqui dentro, não adianta querer ser a super cantora aqui dentro, você tem que mostrar pra Deus quem você é, não adianta vir com a gravata contendo e mostrar que é o super crente, a super pastora, o super missionário, o super missionário, rasga teu coração irmão, diante de Deus e fala, eu sou isso aqui ó, eu sou esse aqui ó, і와! Aleluia, aleluia! Aleluia! Rasga teu coração diante de Deus, rapaz eu tô sentindo a presença de Jesus, oh glória, eu acho que até o coração diante dele fala para ele quem você é não adianta cantar eu te amo se aqui dentro Deus sabe que você não ama coisa nenhuma não adianta cantar tu é santo se aqui dentro Deus sabe que tu é profano não adianta falar que é uma verdade se a tua vida é uma mentira rasta teu coração diante dele dobra teu joelho na presença dele e fala a verdade eu já tô sentindo a presença do grandão da galiléia cadê você que vai abrir a boca para dar aquela glória sabe qual é a diferença de três dias antes para três dias depois o pelo de três dias antes e três dias depois porque eu de três dias antes estava mostrando ser quem não era e o de três dias depois falou esse eu sou quem eu sou eita glória não adianta demonstrar uma pessoa que você não é Deus quer reconhecer o homem verdadeiro o glória você quer ver uma coisa lembra quando Deus falou para Davi eu não quero que você faça senso em Israel eu não quero que você contabilize seu soldado lembra Davi contabilizou os soldados mais de 800 mil homens de guerra o que que Davi pensou Deus tá me eu eu tô dando toda essa vitória por causa do exército que eu tenho daqui a pouco o anjo Deus passou mas mandou o anjo passar a espada em Jerusalém e foi morrendo gente foi morrendo foi morrendo morre um morre outro daqui a pouco quando Davi olhou para cima viu o anjo com a espada desembanhada Davi abriu a boca e disse para não precisa matar mais ninguém porque quem pegou fui eu quem errou fui eu é esse tipo de homem que Deus procura homem segundo o coração tem capacidade para errar mas tem capacidade para assumir o seu erro ó glória ó glória ó glória varão cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré